Música Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira e olha só, você que perdeu o programa de sexta-feira eu quero mostrar pra você algumas situações que aconteceram lá, se liga aí, manda as imagens aí pra mim Nós acompanhamos aí o dia a dia de um policial da Rocão, o que ele faz, como é que é todo o preparo para eles saírem e irem pras ruas acompanhar essas diversas denúncias Nós temos aqui, o batalhão é diferenciado com relação a isso, nós temos aqui uma equipe que acompanha o nosso WhatsApp denúncia que é o 992-817-574, nós filtramos ali as denúncias e aí é passada as viaturas que estão na área pra atuação Presidente, vamos mostrar aqui agora a viatura, porque tem um preparo diferente pra viatura de comando Positivo, as viaturas de Rocão, todas elas são, não menos, quatro policiais Não existe viatura de Rocão com menos de quatro policiais pra atuação nas ruas Agora, eu tô até com medo aqui dos caras, porque os caras são de cara fechada mesmo, tá? Não tem sorrisinho aqui não, eu tirei, eu até fiquei assim sem brincar, porque eu tô no local sério, minha gente E agora eu vou mostrar aqui pra vocês como é que sai equipada a viatura de comando Nós temos uma carabina 556, nós temos uma calibre 12 e uma outra submetralhadora, ponto 40 que é utilizada aí na situação dos patrulhamentos urbanos Minha gente, temos que ir, mas antes pra entrar na viatura, meu amigo, não pode entrar sem colete, tá certo? Primeira vez que eu vou acompanhar aí, né, esse tipo de trabalho da polícia A gente só acompanha muitas das vezes pela TV e acaba falando besteira Vamos pra realidade? Vamos pra rua? Olha só, nós estamos nos direcionando pra zona sul de Manaus, né, onde diversas ocorrências têm sido ali manifestadas pela sociedade Ó, informações aqui repassadas pelo primeiro pelotão, pelo primeiro guarda que chegou Primeira viatura que chegou, né, que bandidos aqui já começaram a sair do local A bandidagem já começou a sair do local com medo aí do que pode acontecer Bom dia, minha amiga! Olha só, minha gente É uma área de palafitas, né, você já percebe aqui, ó A cheia, isso daqui é o problema da cheia, já tá secando o rio, mostra tudo aquilo que está debaixo dos rios Gente, policiais já estão mais lá na frente, ó, outros policiais da ROCAM que já iniciaram aqui a varredura Essa área aqui é uma área de muita denúncia, minha gente, muita denúncia, né, aqui do bairro do Educandos É dessa área aqui Mas a gente confia no apoio no trabalho da população que vem colaborando, que vem denunciando E eu falo sempre que é um trabalho conjunto com a sociedade, com a população Denuncia através do 992-8075-74 Acabaram de disparar um tiro de arma de fogo aqui no Beco E os policiais pediram pra gente ficar um pouquinho atrás Porque aqui o pessoal anda armado Gente, pra você perceber que não é fácil Luiz Fernandes aqui, com todo o gás, correndo e filmando pra que você possa ter acesso A realidade de um policial da ROCAM Não é fácil, gente, não é fácil Desde a madrugada, eles estavam no quartel, vem comigo Luiz Eles estavam no quartel, já, né, fazendo mapeamento de tudo aquilo que aconteceria no dia de hoje, nessa sexta-feira Nós estamos nos becos e vielas mostrando pra você, né, o que que se passa dentro de uma comunidade Dentro de um bairro, né, que é afetado por essa marginalidade, essa criminalidade que já seca Manaus É, meu amigo, foi emocionante, meu povo Muito obrigado a ROCAM, obrigado aí pelo Major Wener, né, Capitão Lasmar Emy Fernandes, que é o tenente que nos acompanhou durante essa corrente Muito obrigado por receber a nossa equipe e nos permitir viver um dia de um policial da ROCAM Eu fui considerado amigo da ROCAM Será que a Márcia já é chamada assim por eles também? Vamos descobrir aqui agora É não, ó Márcia, eu sou amigo da ROCAM E você? Tu queria ser um ROCANiano, isso que tu queria ser Eu queria Aí na hora lá o Capitão Lasmar disse, não, tu é um amigo da ROCAM Eu não sou amiga da ROCAM ainda Eu sou amiga porque me considero amiga Mas acontece que eu preciso comer tutana Eu tenho que ir pra uma operação como você foi Pra poder ser considerada mesmo amiga assim de fé Irmã camarada, entendeu? Tá certo então, minha amiga, obrigado Tchau, tchau, bom programa Parabéns pelo trabalho de sexta-feira, viu Luiz? Um beijo pra você